Mano moçada, é nesta sexta-feira, dia 7 de abril, no Parador Pub. Grande show com Marcelo Caminha, um dos maiores instrumentistas da atualidade. Um baita show para tapas de região. Pega tua família e vem pro Parador. É sexta, dia 7 de abril, às 22h, no Parador Pub. Uma nova estratégia para combater a criminalidade no Estado foi lançada no Palácio Piratine. Nesta quinta-feira, o governador José Ivo Sartori assinou o decreto que cria o sistema de segurança integrada com municípios do Rio Grande do Sul. A medida, que também terá a colaboração da Polícia Rodoviária Federal, já conta com a adesão de 15 cidades, sendo seis com ações em andamento. Tenho a convicção, e sempre lutei, e vou continuar lutando e insistindo, porque o trabalho na segurança deve ser permanente, prioritário e integrado. É isso. Não tem outra saída. Juntos, eu acredito que nós somos mais fortes. Já diz uma frase expressada muitas vezes. Por outro lado, eu acredito que também já determinei que se façam os estudos necessários, objetivos, reais, para nós já chamarmos concursos aonde são necessários na área de segurança. O sistema de segurança integrada vai permitir que convênios sejam firmados com as prefeituras em áreas como vídeo monitoramento, guarda municipal, cercamento eletrônico, ressocialização de presos, entre outras, conforme a realidade de cada uma. Não tem sentido o Estado ter câmaras, as prefeituras ter câmaras, a sociedade civil, as empresas ter câmaras. Essas câmaras não conversam, não dialogam, é cada um por si, Deus por todos. Isso é impossível. Então, temos que integrar também a tecnologia. E integrar também a operação. As guardas municipais, elas têm hoje no Rio Grande do Sul, somadas, 4.500 guardas. Então, tem que trabalhar junto com a Brigada Militar. Então, essa integração, nós vamos adotar políticas para cada município, para cada micro região. E a partir de agora, vamos ampliar essa integração para todo o Estado do Rio Grande do Sul, dependendo, claro, do desejo de cada município ou de cada região.